Hum, leitinho, chegou junto, aceita as pics? Pô, bagulho nojento, tá bom? Caralho, há incertezas, bagulho nojento, tá um viado, caralho, parece lavado Na moral, esse filho do presidente aí vai tomar no teu cu, rapá, vou tá sortindo aqui, hum, a calcinha do Vasco, porra Descansando essa mistura aí uns 15 minutinhos, vai se separar bem, lembra que eu não sou especialista em fazer queijo Isso que dá, gastar dinheiro com merda Caralho, deu sub, deu donate, valeu paizão Boa noite pessoal, brincadeira intuitivo, bamiro o mamute Boa noite pessoal, não, pode isso não Se desganagem, já começa assim Hum, leitinho, chega junto, aceita as pics? Depois de 15 minutinhos vocês vão ver que a mistura fica assim, eu gosto de fazer como? Pegando uma outra tigela com um coador Tem gente que... Hum, coadorzinho! Aqueles panos pra queijo, eu pego um coador normal mesmo e vou... Gente, não vou fazer essa não Vitro! E aí de vez em quando eu vou passando a colher pra realmente separar o soro da massa Dá pra ver aí que dos dois litros de leite que eu botei Diminui bastante o volume né, lógico, muita coisa vai ficar no soro Então se você quiser cortar a receita, né, as quantidades... Quem não comeria esse leitinho aí? Quem não tomaria esse leitinho aí? Eu tô fácil no... Normalmente a gente para um passo antes do catupiry Não vai render tanto assim Ué, isso que dá Merda! Valeu paizão, pelo donate aí! Caso, meu mano, obrigado por tudo Me tirou da depressa Arrumei o emprego Caso a mulher só não conseguia ainda resolver meu problema com apostas de futebol Ih, paizão, se fudeu! Que papinho, hein? Porra, bagulho parece vômito, viado! Você não corte a receita pela metade Não vai valer a pena o trabalho que você vai ter pra fazer Melhor fazer mais de uma vez Ô, bagulho nojento, tá bom? Caralho, há incertezas! Bagulho nojento, tão viado! Caralho, parece lavagem! Pelo amor de Deus, moleque! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus A gente pega um liquidificadorzinho Coloca essa massa Deu pra ver que ainda ficou um pouquinho de soro Tá meio nojento, né? Papo reto Eu tentei trabalhar mais um pouquinho Tirar o máximo possível Mas ficou um pouquinho, não tem problema Bagulho no catarro, maninha E aí a gente vai bater com manteiga Lembrando... Aí, manteiguinho, aí A vaca chorou, tá? Pra fazer esse leite aí, tá? A vaca chorou, tá? As receitas que eu faço aqui com vocês Eu sempre deixo as informações, ingredientes, quantidade certinho Que eu deixo ali no box de informações E dessa vez, a quantidade que vocês estão vendo no vídeo É exatamente o que tá ali na lista de ingredientes, tá bom? Não tripliquei, não dupliquei a receita, não E aí, essa altura, eu já não lembrava se eu tinha botado sal Então... Salzinho! Botei sal Pra essa quantidade, é a gosto, lógico Mas eu botei um... Não é a gosto não, paizão Mas tá em outubro, novembro Tá maluco? Uma colher de chá de sal Depois de bater por uns dois minutinhos no liquidificador Essa mistura fica muito parecida com requeijão Então quando eu bato requeijão... Gostar o leite com merda Ué, paizão, para de mandar subir aí, viado Salve, case Vai ter martê-chefe hoje? Olha só, paizão Já falei que não vai ter, tá ligado? Já falei que não vai ter Se você quiser ver conteúdo de qualidade Porra, vai na live do Liovinicinho, tá ligado? Vai na live do Liovinicinho com o moleque é bom, porra Eu sou merda, porra Aqui eu paro Pro catupiry, a gente tem que reduzir um pouco essa mistura no fogo Pra ele ficar mais cremoso Então, numa panela antiaderente Tem que tomar esse cuidado pra não grudar E... Olha o leitinho Olha o leitinho De preferência com uma espátula Que dá pra ficar raspando as laterais assim com... Mais fre... Olha só Vai dar-lhe o papo reto, na moral Na moral Esse filho do presidente aí vai tomar no teu cu, rapá Vem no mano a mano, rapá Vai te fuder, rapá Vítulos 2 é o caralho, rapá Vem no mano a mano, rapá Vai te fuder, rapá Bagulho é Lula, rapá Bagulho é Lula, rapá Vai te fuder, rapá Que isso é o caralho Tá maluco, rapá Tô ficando doido já Fake news Bagulho de fake news É o Vasco, porra É 13, porra Quantos jogadores tem na linha do futebol? Goleiro, zagueiro, lateral 13 pessoas, porra 13 de cada lado, porra Esquece, porra Caralho, isso é o vídeo que eu tô incertinho, velho Vixe, baria Caralho, fudeu Como é que ele digita essa... Caralho, fudeu Do fundo do meu coração Minhas mais sinceras condolências Você vai deixar uns 3, 4, 5 minutinhos Só isso? Ele fala isso, velho Não faça igual a mim Que deixou a temperatura alta Se você tá fazendo errado Pra que que eu vou aprender então? Aí Bolívia Tá fazendo errado Tá me ensinando errado Aí Primeiro coloca a temperatura baixa Depois vai ter gorda... É... É... Desimpedido, hein E vai reduzindo essa mistura Com bastante cuidado Bastante paciência Sem parar de mexer Comigo, com uns 4 minutinhos Eu senti que já tava bom Porque não vai ficar nessa textura Suas kits? Você ainda tem que botar num pote E levar à geladeira Por pelo menos umas 3 horas Porque aí vai ficar mais consistente ainda Como eu ainda queria fazer o salgado Dentro, hein Eu botei no congelador Ficou bem... Tem que tomar cuidado Não congelou Mas ficou extremamente consistente Aí Dentro, tá? Eu amasso, tá? Vamos avançar um pouquinho Caralho, o pãozinho chega muito Ah, esse pãozinho chega muito Esse pãozinho chega muito, filho Tá maluco, mané Que isso? Que isso? Pra casca do salgado não ficar muito bom Que isso? Pãozinho chega muito O máximo que a gente conseguir Tá louco E depois a gente tem que tirar a casquinha do... Não se preocupem que essa... Vou sortear nessa porra aqui Vou sortear aqui agora Vocês querem sorteio? Então vai ter sorteio Então vai ter sorteio Vou estar sorteando aqui pra vocês Vou estar sorteando aqui A calcinha do Vasco, porra A minha calcinha do Vasco Toda live Vai ter sorteio toda essa porra Vocês querem sorteio? Então vai ter sorteio Eu sei que muitos podem estar agora com muita vergonha ali Mas Eu ainda... Esse é o limite Vamos lá, porra Aí Bota aí, galera Exclamação, calcinha Exclamação, exclamação, calcinha Bora Exclamação, calcinha Ronaldo Bora Exclamação, calcinha aí Pô, só chega na calcinha aí Bora, porra Bora, chate Exclamação, calcinha aí Ih, ih, ih Que isso? LTD, LTD2 Cadê, cadê? Ih, perdeu É bot, hein? É bot, hein? Cadê o próximo? Cadê o próximo? Pedro Café Cadê? Cadê? Quer ganhar calcinha, não? Cadê bot? Cadê? Cadê, maluco? Ih, é bot, ó Só bot na live Ah, Mility Cadê você? É bot É bot, é bot É bot, galera É bot, ó Não fala nada do cara, ó O cara não fala nada Perdeu, paizão Perdeu, perdeu Perdeu, é bot Devil Zord Cadê, paizão? Vem, 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 vem Esclamação, calcinha, galera Vinicim Ganhou Ih Tá maluco É bot, pô, é bot Thiaguinho Gabriel É o Neymazudo Corbute it Corbute come Corbute come Aí é p... Ah, ele já voltou Ele já voltou Vamos mudar pra minha live agora É o maior vídeo, irmão Esse também é o maior vídeo do ano, mano Desculpa Fala, galera, tranquilo? Se você ainda não é inscrito no canal Tá dando mole, hein É o maior vídeo do ano